Você quer para o meu progresso Porque sabe que é o meu longe Quando e onde? Falam tipo monge Se for pôr no meu copo, cê sabe que eu vou pra longe É beat, tô distante, é sobre o meu bonde Louro, não me liga, eu quero ficar long E ela sempre pergunta quando sai meu som Esse mano me odeia, mas me ouvindo o fone Me escando essas bands, eu me sinto igual Pegue nas minhas costas, cê não pode olhar O que eu carrego na mochila, eu não posso falar E eu brilho mais com o holofote, cê vai se encerrar Faço o meu corre no meu tempo e a hora vai chegar Eu tô correndo com a mochila, nas minhas costas não me olha E se cê demora, sabe que eu vou me atrasar Não fumando o beck, não merecem nem a ponta Din na minha conta, eu não paro de sonhar Isso é fake love, isso é fake love Eu não sei quando e aonde eu vou parar Isso é fake love, isso é fake love Eu não sei quando e aonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou parar No meu copo, cê sabe que eu vou pra longe É beat, tô distante, é sobre como eu fonge Eu não sei quando e aonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou apres аonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou parar Eu não sei quando e aonde eu vou parar